Olá, eu sou a Dayana Araújo e hoje eu tô aqui junto dessa banda fenomenal de rock, a banda Rock Beats, do meu lado, Daniela Firme. Dani, né Dani? E aqui hoje pra fazer um show aqui na nossa cidade. Um prazer estar aqui com vocês, gente, satisfação imensa. E eu quero saber como que nasceu a banda Rock Beats. Olha, Dayana, nasceu como várias outras bandas de Brasília, né? Assim, de uma reunião de pessoas que queriam tocar o som. Então, a gente sente muita falta de ouvir música de qualidade e tudo mais. Então, a gente começou a relembrar o tipo de música que a gente gostava, os artistas que a gente gosta. E aí a gente começou a apresentar isso pro público, né? Lá se vão, sei lá, 19 anos de história, né? E é a mesma formação, desde os 18 anos de história, a mesma formação do começo? Na formação original, só eu que ainda tô. Mas aí veio o Macarrão, Macarra, né? Veio antes, Bruno Albuquerque veio depois e agora o nosso mais novo integrante, Bruninho Duarte, tá com a gente. É a batera da banda, né Bruno? É a batera, é a batera. Qual a inspiração pra compor? Eu sei que vocês têm muitas composições lindas, por sinal, porque eu ouço muito. E pra esse ano, tem mais lançamento? Mais músicas autorais? Tem mais músicas autorais vindo. Inclusive, nos próximos meses já vai sair uma música nova e a inspiração é o que a gente sempre escutou, né? Tem clássicos do rock, tanto nacional como internacional, muito da música brasileira. A gente gosta muito de beber nessa água também. Enfim, tudo que acontece na música mundial, de alguma forma, nos influencia, né? Seja musicalmente, seja, sei lá, num cenário. A gente tá sempre antenado muito nesse tipo de coisa. Incrível, incrível. O ano passado, a banda Rock Beats esteve no maior prêmio da música brasileira, né? O prêmio Multishow. Como que foi a experiência, Dani? Cara, foi surreal. A gente sempre quer fazer isso, né? A gente sempre quer estar num local com vários outros artistas que você admira, né? E foi a primeira vez que a gente olhou em volta assim e falou Cara, a gente tá numa rede aberta, mostrando o nosso trabalho. Foi televisionado por vários lugares e mostrando a nossa música. A gente pôde defender as nossas ideias e mostrar um pouco também do que a gente compõe. Isso é muito legal. Uma canção, inclusive, do Bruno Albuquerque, chamada Eu Só Quero Ficar Só, que a gente apresentou, defendeu lá. Foi muito bacana mesmo. É isso aí. Expectativa a mil pro show da Rock Beats. Eu tô muito emocionada de estar aqui com vocês. E agora é ir pro show, né, Dani? Vamos que vamos. Vai ser bom hoje. Valeu. Obrigada. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado.